Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar com o médico Nilton Beleze, naturalmente, sobre vacinação. Nós estamos agora iniciando um novo período de vacinação contra a gripe. E é sobre isso que nós vamos falar com o Dr. Beleze. Boa noite, prazer de estar aqui novamente. Esse período assim de chuva, esse período de mudança climática que todo mundo começa a gripar, coincide com a chegada da vacinação contra a gripe. Não é isso? É, na verdade, o ideal pra nós é que as vacinas chegassem aqui no final do ano anterior. Antes da temporada da chuva. Antes da temporada da chuva. Mas nós, e o Nordeste, o Norte e o Nordeste ficaram meio à parte. A população mais beneficiada é do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Como sempre. Que coincide com o inverno dessa região. Sim. E o senhor acha, o senhor acredita que mesmo chegando agora, chegando já um pouco tarde, vale a pena? Sempre vale, porque existe um relacionamento, um fluxo muito grande entre o Norte e Sul e as diversas regiões do Brasil. Então você vai ao Sul, você acaba ficando doente de gripe, porque pega lá, traz o vírus pra cá. Aqui a circulação é importante nessa época. Agora, doutor Beleza, com tantos anos já dessa vacinação em massa, o número de casos realmente caíram? Caiu muito. Houve uma redução de mais de 20% da internação por gripe e pneumonia no país, em consequência da vacinação de um grupo relativamente pequeno, que é o grupo de idosos e alguns grupos especiais. Mas o ideal é que a vacinação, a população inteira fosse vacinada. Como isso já se faz em muitos países do mundo. E em outros casos, em outras doenças, a vacinação é global? É global, porque o que acontece é que quando um indivíduo é vacinado e se torna imunizado, ele nem hospeda e nem transmite o agente de doença, portanto não dissemina o agente de doença. Uma pessoa não vacinada, não imunizada, ela é capaz de transmitir a doença para até 10 outras pessoas. Nós sabemos que existem vários tipos de influência, várias cepas na isso. As vacinas têm evoluído com relação a isso ou sempre aparece uma nova? Há dois anos começou a se usar uma vacina mais abrangente, uma vacina quadrivalente. Ela atinge quatro cepas. Quatro cepas. Os quatro cepas mais circulantes no país, no momento. Então, no momento nós temos a H1N1, da gripe pandêmica, aquela gripe suíça. Já morreu gente lá para São Paulo. Quarenta pessoas só em São Paulo esse ano, o que é muito mais do que aconteceu no ano inteiro no estado de São Paulo. O número de casos em dois meses já suplantou o número de casos de 2015 todo. Então, é uma situação anormal, não é comum que isso aconteça nessa época do ano, isso deveria começar a acontecer no inverno. E não se sabe ainda bem porquê, mas começou, o surto de gripe começou mais cedo. E as outras três cepas, o senhor falou da H1N1? Uma H3N2, que é a única diferente da vacina do ano passado, e duas cepas do tipo B. O senhor diria que percentualmente uma pessoa devidamente vacinada, ela está protegida em 90% dos casos? Não, não chega a isso. Se fala que a vacinação reduz 80% dos casos graves e das hospitalizações. Então, não reduz. O indivíduo pode ficar gripado, mas numa gripe mais fraca, um nível de vírus. Várias vacinas fazem isso, como a vacina de rotavírus, a vacina agora de dengue, que deve chegar a partir do mês que vem. Então, são vacinas que nem sempre evitam que a pessoa seja infectada. Mas elas reduzem a possibilidade de casos graves, o que é mais importante ainda. Bem, fora a vacinação, é necessário também ter os cuidados de higiene, de lavar a mão, de não passar a mão nos olhos, na boca, coisas dessa natureza. De acordo com o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Profilaxia dos Estados Unidos, isso é importante. Mas mais importante mesmo é a vacinação. Não existe nada que ajude tanto a controlar uma gripe como a vacinação. Então, todos devem fazer a vacinação uma ou até hoje já se pensa em fazer duas vezes ao ano. Sim, mas ela continua com validade anual. Ela é feita para aquela estação da gripe, mas ela protege por pouco tempo. Não é uma grande vacina, a vacina de gripe. Ainda é uma vacina que nós temos que melhorar muito. É a que temos, mas não é. Nós queremos ter uma vacina que uma dose de vacina, ou duas doses, protejam para a vida toda, por há muitos anos. Então, nós aqui no Norte, que já estamos no meio da estação de grandes chuvas, que vai concluir aqui dois meses e meio, coisa assim, ela já tem um efeito bem menor. Na nossa, nosso grupo familiar, nossos funcionários, nós fazemos duas vezes a vacinação. Uma agora, logo que chega a vacinação, e outra no final do ano, antes que comece a estação das chuvas. E com isso, nós praticamente não temos absenteísmo laboral por gripe, não temos aquele presenteísmo de aquela pessoa que vem trabalhar, mas está doente, se sentindo mal. E espalhando. E nunca tivemos nenhum evento adverso relacionado com a vacinação de gripe. Doutor Beleza, e a máscara, de alguma forma, protege a transmissão? Protege muito pouco. Não, realmente não é muito importante. Teria que ser uma máscara diferente para proteger. Não é essa máscara comum que a gente usa em sala de cirurgia ou de enfermagem. Essa protege muito pouco. Porque ela tem poros muito grandes. O vírus é extremamente pequeno. Então, quando você exala, através do ar que sai dos seus pulmões, passa pelas vias aéreas, você está levando os vírus por ali. Não existe uma filtragem importante com máscara. E além de um espirro. O espirro deve ser uma coisa... Uma quantidade de vírus violento. O espirro, a tosse, o próprio falar, são ocasiões, momentos, oportunidades de transmissão a distâncias maiores. A distância hoje, acredita-se que, para você não ser contaminado pelo vírus, você teria que ficar a uma distância de uma pessoa para outra de cerca de dois metros, o que é impraticável. Esse tipo quadrivalente, ele estará disponível na rede pública ou só na privada? Não, o tipo quadrivalente ainda não está disponível na rede pública, só na clínica privada. E a vacina que está chegando agora, chega na próxima... Deve chegar quarta-feira. Nós vamos começar a vacinar a partir de quinta-feira. Ela só estará disponível, a vacinação de gripe só estará disponível ainda, a vacina deste ano, em estabelecimento privado de vacinação. A vacina de gripe, a nova formulação na campanha anual do Ministério da Saúde, do SUS, ela começa no final do mês de abril. No final de abril. De abril, é. E ela é cara na clínica privada? Não, ela não é cara. Ela custa um pouco mais de R$ 100, eu diria o seguinte, que ela é mais econômica do que a manicure. Se você considerar que você vai... E do que os remédios necessários para curar o manicure. Ela é mais cara do que qualquer outra despesa doméstica que você considera a merenda da criança na escola. Sim, ela é bem mais barata do que tudo isso. Bem, tem também algumas pessoas que ainda falam numa reação a essa vacina. Que ao ser aplicada a vacina, acabam ficando gripado, coisa que não estavam antes. Bem, sem vacina as pessoas também gripam, não gripam? Ou ficam doentes, ou tem dor de cabeça, ou tem febre. Mas quando fazem a vacina, relacionam esse mal-estar que tem com a vacina. A vacina é extremamente segura, esses estudos são muito interessantes. Você toma um grupo de pessoas grande, milhares de pessoas vacinadas e milhares de pessoas não vacinadas. E estuda esse grupo na mesma ocasião. E você vai ver que o mal-estar que o grupo vacinado e o mal-estar que o grupo não vacinado sentem, apresentam, são semelhantes. Não existe diferença estatisticamente significativa. A vacina é muito segura. Veja que a vacina é o vírus inativado, morto. Ele não tem, não pode infectar uma pessoa, não pode ocasionar gripe. E as vacinas são extremamente bem elaboradas. Essa quadrivalente é de fabricação nacional ou não? Não. É importável? Nós estamos fazendo agora, vamos receber agora uma vacina que é da GSK, um laboratório inglês. E a partir da semana que vem, vamos receber a vacina da Sanofi Pasteur, que é de um laboratório francês. Doutor Beleze, Beleze, a HPV, o que o senhor nos diz sobre isso? Eu acho um espetáculo. Você ter uma vacina para câncer, o câncer que mais mata, que mais atinge mulheres no estado do Pará, em todo o Nordeste, mais do que o próprio câncer de mama, é fantástico você ter uma vacina que livre as mulheres disso. E livre os homens também. Agora há pouco conversei com... Os homens devem ser vacinados também? Sim, os homens devem ser vacinados, inclusive... A partir de que idade? O que o senhor recomenda? A partir de nove anos, qualquer... A melhor época para vacinação é antes dos 15 anos, porque nesse período a resposta do organismo, da criança, a puérpera, é muito... O adolescente é uma resposta imunológica muito forte, muito consistente, maior do que em qualquer outra idade. O sistema imune amadurece até os 15 anos de idade e depois ele começa devagarinho diminuir a sua capacidade. E é quando inicia também a vida sexual da vacina. Também. E veja que o herpes não é transmitido só pelo coito, pela penetração. O namoro, as brincadeiras próprias de quem namora, íntimas, essas brincadeiras transmitem também. Quer dizer, preservativo é ótimo, é importante. Mas a proteção para o HPV mesmo, só com vacina. Dr. Beleza, o senhor falou há pouco que dentro de um mês chegará a primeira vacina de dengue? Chegará no final do mês de maio, começo do mês de junho. E chegará para a rede pública? Já está aqui no Brasil. Ela só precisa ser liberada pela Anvisa. Ela chegará para a rede pública? Não. A princípio, esse ano, ainda não. E ela é específica de dengue? Ela é específica para dengue. Zika, chikungunya, não estão inclusos? Não, não protege. Não, não está incluso. E esse é um negócio complicado, esse zika, porque agora começou a se pensar que o zika não é transmitido pelo Aedes. Seria um outro mosquito transmissor ou uma outra forma de transmissão. E a gente focando o pobre do Aedes. Não, o Aedes precisa ser eliminado. Sim, sim. É uma causa importante de doenças infecciosas e também porque produz doenças alérgicas. O prurigo, o estrófalo, crianças que têm alergia, especialmente nas pernas, é um incômodo muito grande. E já tem outros vírus vindo por aí, inclusive transmitido pelo Maruim, que é tão comum, tão normal na nossa região. Veja que nós temos quantidades enormes de doenças causadas por vírus. A gripe de todas elas é a que mais atemoriza, porque essas modificações, essas mutações, essas alterações genéticas do vírus podem criar cepas extremamente virulentas e que o ser humano não teria imunidade, não teria proteção nenhuma. Essa gripe aviária, por exemplo, que acontece mais especialmente na Ásia, ela chega a abater 60, 70% das pessoas infectadas morrem com o melhor tratamento hospitalar. Então, ela é a última peste. A peste que a humanidade ainda não conseguiu controlar. Mas estamos próximos de conseguir uma vacina universal. Essa vacina da influência. A cada ano o vírus está mais resistente a esse combate. E ela é inovada. É que eles se modificam, não é? Então, você fica coletando amostras. No mundo inteiro existem mais de uma centena de laboratórios que ficam coletando amostras do nasofaringe das pessoas. Analisam. Quando a pessoa tem um quadro gripal, analisam para o vírus da gripe, ver se tem vírus da gripe. Se tiver, qual é a cepa desse vírus. Então, depois de fazer essa seleção, a Organização Mundial de Saúde distribui amostras, sementes desses vírus para os laboratórios que vão produzir a vacina de um modo padronizado pela Organização Mundial de Saúde. Doutor Beleza, essa vacina específica quadrivalente contra a influência, ela estará na Climep disponível a partir de quinta-feira? De quinta-feira. A partir de quinta-feira nós já vamos começar a vacinação. Tem que fazer reserva, alguma coisa? Não, não. Nós não temos esse... A idade? Naturalmente, nós anotamos quem nos telefona ou quem pede uma... A gente faz a... A gente... Quando chega a vacina, a gente avisa. Então, nós temos uma relação grande de pessoas que já nos pediram a vacina. No momento que chega, a gente avisa. Qual é a idade ideal? Essa vacina, ela é recomendada para crianças e adultos. Crianças a partir de três anos de idade. Embora seja a mesma vacina, fabricada da mesma forma, como a vacina que é do outro laboratório, da Sanofi Pasteur, que é recomendada a partir de seis meses de idade. E o idoso também? O idoso também. Aí não tem... E o idoso, veja bem, idoso, pessoas que têm maior risco, podem receber vacinas em doses dobradas. Ou duas doses com intervalo pequeno para que ofereça maior proteção. Uma pergunta que sempre fica no ar. A Climep atende o idoso em domicílio? Atende. Nós temos um serviço, que se chama Vacina em Casa, em que o nosso vacinador vai até a residência da família que quer vacinar. O que nós recomendamos é que não... Ou uma empresa também? Uma empresa. Uma empresa, de modo geral, quer imunizar todo o seu corpo funcional? No ano, nós fazemos vacinações de empresas, de todos os funcionários de empresas. Algumas empresas, inclusive, oferecem a vacinação para os familiares, em que daí a pessoa paga uma parte, a empresa paga uma parte. Porque ao vacinar os familiares, você também está protegendo o funcionário. Que não adianta só eles. E o preço é muito diferenciado para empresas. Porque nós fazemos, numa única visita, o custo é muito mais reduzido. O custo logístico reduz drasticamente. Então, fica quase, talvez, a metade ou um pouco mais da metade daquilo que custa vacinação uma a uma. Doutor Nilton Beleza, muito obrigado por mais essa consulta pública. E que a gente, cada vez, consiga atingir um público cada vez maior. Esse é o sonho, é o ideal. Porque, realmente, a vacinação é um meio extremamente importante. As duas doenças que mais mataram no século passado, a varíola matou 500 milhões de pessoas. E o sarampo matou 300 milhões de pessoas só no século XX. Essas duas doenças foram erradicadas. A primeira, do mundo todo, e a segunda, das Américas com vacinação. Não existe mais. Muito obrigado, doutor Beleza. Obrigado a você. Obrigado pela sua companhia.